O que você está procurando, filha? Palões Palões? Tudo bom O que você está procurando para o aniversário? O que você está procurando para o aniversário? Eu só vou correr O que você está procurando para o aniversário? O que você está procurando para o aniversário? A patrulha canina A patrulha canina? Quantos anos você vai fazer no mês que vem? Não é mais um dia? Isso, calma aí, estrelinha Você vai fazer o que? Festa? O que vai vir a sua festa? O que vai vir a sua festa? O que vai vir? O que vai vir a sua festa? E o Chase O Chase O que falta? O que falta? Pensa aí Você vai convidando ela? A Skye A Skye Que legal E essa é a Skye do que? Do que? Aham Escreveu Seu cabelo Hã? Pode desaparecer Uau Que bom Olha aqui Olha aqui pra mãe Mãe Essa é sua favorita? É minha favorita Muito papo Que personagem é esse aqui? O nome O nome desse cachorrinho E a Skye A Skye E a Skye Mássul Jutryski Mássul Mássul Não, Mássul O que? O que? O que? Mássul 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 P эj Mássul Então tá bom, filha. Vai ser quando sua festa? Quando vai ser seu investimento? Logo? Fala daqui um mês. Fala, filha. Fala daqui um mês, você me festa. Fala, filha. Fala daqui um mês, você me festa. Que legal. Tchau, Icai. Tchau, fala assim, oi, cara. Como é que fala pro canal? Oi, Icai. E se inscreve no canal da Maria da Foto. Tchau. Tchau.